Hello, meus amores, tudo bem? Esta sou eu, Fran, a lapinha, cachorrinha, princesa. Viemos aqui apresentar a vocês esta lindeza de bolsa com fio natural, que você pode utilizar no seu dia a dia ou na praia. Olha só o que cabe aqui dentro, uma simulação se eu fosse a praia. Muita coisa, viu, gente? Kit básico. Com direito a livro, crochê e tudo mais. Olha só, dá o close. Vamos agora ver o que vamos utilizar de materiais. Barroco natural, fio 6, agulha de crochê 4mm, dois marcadores de ponta, agulha de tapeceiro, fita métrica, tesoura, cola pano e, claro, a alça de sua preferência. Aqui estou mostrando algumas, eu utilizei esta de madeira, mas fica ao seu critério. Para iniciar, comece separando em torno de 3 a 3,5 metros de fio. Faça o seu nó corrediço e comece tecendo 60 correntinhas, mais uma para virar. Volte na segunda e faça ponto baixo para cada ponto de base. Ficando assim com o total de 60 pontos baixos. Faça uma correntinha, vire o trabalho e vamos pegar na segunda alça do nosso ponto de base. Faça aqui, 10 pontos baixos. Terminados os 10 pontos baixos, você vai fazer 40 pontos altos. Pega o teu marcador de ponto aí, coloca no décimo ponto baixo para facilitar a tua vida. Segue fazendo os pontos altos e quando faltar 10 pontos baixos, vai agora fazer, então, 10 pontos baixos para ficar igual ali no começo. Já coloca o marcador aqui no primeiro, para você não se perder e facilitar o teu trabalho. Siga colocando um ponto baixo para cada e quando chegar no último, vai repetir tudo de novo. Uma correntinha, virar o trabalho, colocar um ponto baixo para cada, totalizando 10. E colocando o marcador no seu último ponto, para facilitar, que você já sabe que fez 10. E aqui você vai seguir colocando os pontos altos. Lembra, são 40. Você vai chegar no outro marcador, vai fazer novamente 10 pontos baixos. Sempre vai repetir assim. São várias carreiras de repetições. Utilize o marcador para facilitar a tua vida, mas se não tiver, não tem problema, tá bom? Aqui eu vou seguir fazendo por 56 carreiras nesse esquema. Então, vai ficar bem grande e vai ficar nesse jeitinho aqui, ó. Estreitinho e largo. Esse é o efeito mesmo. Fica parecendo que embabadou, mas não embabadou. É o que a gente quer. Terminadas as 56 carreiras em pontos altos, vamos fazer novamente uma carreira todinha em pontos baixos, igual nós fizemos no início. Aqui, ó, separe novamente 3 metros, 3 metros e meio de fio, e agora você vai ver a sua bolsa tomando forma. Eu dobro ao meio, e é assim, ó, como se fosse uma banana, uma meia lua, algo do tipo. Pegue a tua agulha de tapeçaria, e vamos agora passar nessas canaletas que ficam em baixo relevo. Eu fiz, eu coloquei o meu fio na agulha, e vou passando assim, ó, em zig e zag, até chegar do outro lado. Porque eu vou dar uma franzidinha, que eu quero aquele efeito mais de frufru, sabe? De sanfonadinho mesmo, pra essa bolsa. Então, olha só como que fica, fica muito incrível, o resultado fica lindo. Pessoalmente, vocês não tem noção de como está a maravilha dessa bolsa. Aqui eu tô colocando a alça, pra ver se tá bom o tanto que eu franzi, se for necessário, você franze mais, ou você afrouxa, tá? Aí, eu vou prender a alça na bolsa, é bem simples, gente, com a agulha de tapeçaria mesmo, ó. Eu passo por trás da alça, volto, seguro ela rente, só dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que ficar segurando ela ali. E aqui na gravação é meio chato, né, pra conseguir manter o foco. Mas você aí vai fazer de letra isso aqui, ó. Só ir passando, vai, volta, dá preferência em pegar aqui na onde ficou o fiozinho pra frente, pra ir escondendo, tá? E vai fazendo assim. Só não deixa um fio em cima do outro, tá vendo que eu sempre organizo pra eles ficarem assim, alinhados um ao lado do outro. E não em cima um do outro. Vou fazer isso aqui até chegar do outro lado. Cheguei, aqui ó, faço duas vezes pra reforçar o cantinho. Levo o fiozinho lá para trás, vou dar vários nozinhos, vou esconder esse fio, vou caminhar por entre os pontos, pra fazer um arremate bem bonitinho e bem seguro pra minha bolsa. Depois que eu fiz isso, basta colocar aqui um pinguinho de cola pano, cortar a sobra e fazer o mesmo com a outra alça. Agora, faça setenta correntinhas e vai passar aqui nas laterais, ó. Eu passei pulando de dois em dois em pontos altos, depois da carreira de ponto baixo que eu passo esse cordão, tá? Passo até dar a volta e depois, ó, é só franzir. Se quiser, pode colocar essas bolinhas de madeira, senão não tem problema, fica ao seu critério. Por isso, nem mencionei na lista de materiais. Fiz as setenta correntinhas e fiz do outro lado também a mesma coisa. Fica uma bolsa super espaçosa, cabe muita coisa, toalha, canga, fruta, creme hidratante, protetor solar, livro, fio pra fazer crochê, tuar água. Gente, cabe muita coisa e ainda cabe mais, tá? Aqui foi só uma simulação pra vocês verem. E aí, gostou? Eu amei. Já me siga pra mais vídeos como esse. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!